Nós estamos aqui em Santa Margarida, Paraná, todos os domingos nós estamos aqui para louvar o nome Santo do nosso Deus e você é convidado para estar conosco às duas e meia da tarde todos os domingos para vir adorar a Deus juntamente com nós estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus exaltar o seu grande nome, o homem do todo poderoso, Deus forte e Deus tremendo Vou lhe falar de alguém Nosso Grupo Adoradores de Cristo Ore por nós, nós estaremos orando por todos vocês Deus é grande, Deus é exaltado e glorificado A honra e a glória dada ao seu grande nome, ao nome do todo poderoso Deus que fez céus e Deus que fez a terra Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só